É difícil resistir a tantas tentações. No mundo virtual se encontra de tudo. Está cada vez mais fácil comprar e vender sem ter que sair de casa. É muita praticidade pra gente e para os bandidos também. Johnny está entre as vítimas dos criminosos virtuais. A mulher dele encontrou essas postagens do Facebook e se interessou por uma penteadeira. O casal entrou em contato e o dono da empresa de móveis planejados, que se identificou como Itatiel, foi até a casa do Johnny. O homem era tão bom de lábia que além da penteadeira, Johnny e a mulher encomendaram também um painel de TV e um guarda-roupas para a filha. Acabou, e por infelicidade nossa, o prejuízo que seria só da penteadeira, a gente triplicou esse prejuízo. Porque aí a gente fechou fazer o guarda-roupa, o painel da sala e a penteadeira. Confiando no marceneiro, Johnny fechou o contrato por cerca de 5 mil reais. Deu 2.600 reais de entrada e foi aí que começou a dor de cabeça. Depois de muita enrolação, o marceneiro entregou a penteadeira. Além da demora, o móvel não saiu do jeito que foi combinado. O painel e o guarda-roupas nunca foram entregues. Depois de ir atrás do marceneiro, Johnny registrou a ocorrência na polícia civil e descobriu que não era a única vítima. E Itatiel, segundo Johnny, já teria feito outras 30 vítimas na região de Senador Canedo. Muitas vítimas fizeram postagens denunciando o marceneiro. Eu fui pesquisar o nome dele. Quando eu joguei o nome dele no Facebook, tinha um monte de postagem falando que ele era golpista, o pessoal atrás dele, né? E aí foi onde eu comentei também, caí nessa. E coloquei meu número. Aí foram me adicionar em um grupo do WhatsApp, tem cerca de 30 pessoas. Isso que está nesse grupo, que a gente mantém contato. De acordo com o Johnny, para atrair as vítimas, o Itatiel, o marceneiro, usava os nomes de supostas empresas identificadas como FL Imóveis Planejados, Max Primer e Ferreira Lopes Planejados. O marceneiro fez até esse desenho de como ficaria o guarda-roupas que seria feito. Quando pressionado por Johnny, o marceneiro enviou essas mensagens, tentando agendar nova visita para tirar as medidas do guarda-roupas. Seria uma forma de ganhar tempo. Bom dia, Johnny. Tudo bom? Bora marcar para hoje, então? No final do dia? Pode ser? Me fala aqui qual que é a alteração. Porque, na realidade, eu tenho que conferir a medida lá novamente, né? Para ver com... Porque aquele papel que eu anotei, eu não me lembro onde coloquei. Aí a gente tem que conferir novamente a medida e fazer o desenho para vocês, para ver se fica bom. E o que vocês vão querer. Titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos, a delegada Sabrina Leles, alerta que é preciso desconfiar sempre, antes de fechar negócio através da internet. O desconfiar é a palavra-chave. Desconfie sempre. Procure saber informações que você dificulta muito a vida do criminoso. O velho indicar... Você conhece alguém que fez serviço com essa pessoa que está se apresentando como sendo da empresa? Você sabe onde está, localizada fisicamente aquela empresa? Ah, eu não posso ir porque eu estou durante a... né? Estou no meio de uma pandemia, eu sou grupo de risco. Peça para alguém, seja da sua família, algum amigo, verificar se aquela empresa realmente existe. Ligar no telefone físico dessa empresa, né? Mas não aquele que está anunciado no site. Porque aquele anunciado no site, provavelmente o criminoso fraudou também, né? De acordo com a polícia, esse tipo de crime é classificado como estelionato. Só que ao invés de folders e panfletos como antigamente, os criminosos modernos utilizam a internet para conseguir convencer as vítimas a caírem no golpe. Muitas vezes, os criminosos fazem visitas às vítimas para falar da qualidade do produto ou do serviço. Mas é o preço baixo que acaba atraindo a maioria das vítimas. E os criminosos utilizam da velha boa lábia. Muitas vezes, as negociações que começam pela internet, elas terminam em conversas através de aplicativos de mensagens. Para a polícia, para que esse tipo de golpe dê certo, os criminosos utilizam a chamada engenharia social. Ele vai assim no ponto fraco, ele vai nos detalhes daquela pessoa para poder convencê-la. Muitas vezes, o criminoso, ele estuda a vítima antes. Ele sabe onde a vítima atua, qual é o valor que a vítima dispõe. Até porque ele tem essa facilidade, como você bem contou, da lábia, de envolver a vítima e fazer com que a vítima lhe abra todas aquelas informações que ele precisa, para depois ele trabalhar em cima. Elida, que mora em Trindade, também foi vítima de um suposto criminoso que atrai as vítimas através de publicações na internet. Precisando de um portão para colocar na casa que está sendo construída, ela encontrou uma página na internet que oferecia esse tipo de serviço. Encontrei ele no Facebook, naquele grupo Negócio Fechado, Trindade. Só que ele está em vários grupos. Aí, peguei o telefone dele, mandei mensagem, ele me respondeu e me informou que fazia o portão. Essa foi a página que a Elida encontrou na internet. Está em nome de João Júnior Gomes e oferecia portas e portões com mega promoção. O suposto golpista faz postagens em páginas de Trindade, Goianira e Aparecida de Goiânia. As negociações começaram através de mensagens. Após as conversas, o serralheiro foi até a casa da Elida. Eles fecharam o serviço e foi dada a entrada no valor de mil e quatrocentos reais. Ele até assinou o recibo, só que o serralheiro desapareceu. Mandava mensagem, ele sempre inventava uma desculpa, falando assim que aconteceu imprevisto, o carro tinha quebrado. E até o momento, até agora, nada. Peguei outro celular, comecei a gravar também e conversando com ele. E passei por outra pessoa. Aí ele também falou a mesma coisa que ele falou pra mim, falou no outro celular também. Pedi pro meu gênero também mandar mensagem pra ele, encomendar um portão. Ele fez a mesma forma, querendo mil reais de entrada e o restante ele ia parcelar. Mas até o momento, ele me bloqueou, nunca mais entrou em contato comigo e nem satisfação não deu. Pressionado por Elida, o serralheiro deu uma desculpa e até prometeu devolver o dinheiro da entrada. Infelizmente, eu tive vários problemas aqui. E não dei conta de concluir esse portão, porque eu estava esperando o dinheiro pra me receber dos clientes. Porque o dinheiro que eu peguei pra vocês não deu pra me comprar tudo, né? Aí faltou um pouco de material. E o que acontece? E como eu não tá entrando dinheiro no caixa, tá só pra me comprar? Me dá uma conta sua, eu vou depositar o dinheiro que seu marido me deu. De acordo com Elida, esses vídeos mostram o serralheiro trabalhando. Os vídeos foram enviados por ele para convencer e dar credibilidade ao negócio. Tentamos falar com o João Júnior por telefone, sem sucesso. Graças ao recado. Você só terá acariciado no pós-final. A delegada Sabrina Lelis afirma que a internet virou um espaço fácil para os criminosos e golpistas atraírem as vítimas. Ela orienta que antes de fechar negócio, busque informações sobre o prestador de serviços. Faça visita à empresa e evite acreditar em propostas tentadoras. Para quem foi vítima desse tipo de golpe, ficou a lição. Todo mundo no prejuízo. Todo mundo tentando descobrir o endereço dele e todo mundo no prejuízo. Busque informações no site de reclamação para ver se tem algo contra ela. Se a pessoa se apresenta como representante da empresa, procure informações da própria empresa. Se aquela pessoa realmente representa aquela empresa local ali. Se ele foi fisicamente, provavelmente é porque o endereço da empresa é na mesma cidade. Então, desconfie, busque informações para que você não se torne a próxima vítima.